Fala irrigantes, tudo bem? Alan Ramirez novamente com mais um conteúdo exclusivo aqui para o canal Mundo Irrigação antes de mais nada, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui você não vai achar em mais lugar nenhum na internet e são informações valiosíssimas hoje nós vamos falar sobre custo operacional de máquina, custo operacional do equipamento quando nós falamos em custo operacional, subentende-se que a gente está falando do gasto de energia do pivô central e como que é composto o gasto de energia do pivô central, como que a gente lê uma conta de energia primeiro, nós temos o valor de demanda e nós temos o valor de funcionamento o valor de demanda, ele vai estar relacionado com a potência do bombeamento e se você ativar o equipamento 1, 2, 5, 10, 20 vezes durante o mês é uma tarifa fixa que vai ser cobrada já o valor do consumo, ele vai estar relacionado também com a potência do bombeamento mas também tem a relação dos horários de funcionamento em que seu equipamento vai estar ligado por isso que você olha lá na sua fatura de energia horário fora de ponta, horário a ponta, tarifa de demanda então todas essas tarifas elas tem um porquê e você entender isso daí vai fazer com que você otimize seu custo operacional e pague menos no final do ciclo, lá no final mensal da sua conta de energia eu vou simular aqui numa planilha para vocês entenderem melhor um pivô de 100 hectares com uma potência eu vou estimar uma potência aqui de 250 cavalos mas pode ser qualquer potência, vai depender do seu projeto um ponto que eu sempre cito priorize seu projeto para potências baixas lógico, você vai analisar seu valor de investimento mas quanto menor a potência, menor vai ser o seu custo operacional então irrigantes, estou aqui com a minha planilha aberta vamos para a nossa simulação pivô de 100 hectares bombeamento de 250 cavalos e a potência do pivô de 9.8 CV que é lá a questão dos motorredutores os motorzinhos que fazem o pivô se movimentar aqui temos 12 horas e meia no horário diurno 8 horas e meia temos a potência total em quilowatt aqui eu estou fazendo uma simulação de acordo com a realidade aqui no Mato Grosso do Sul onde no ouro sazonal verde a tarifa fora ponta, o período diurno é de 44 centavos o quilowatt e o horário noturno é de 9 centavos o quilowatt aqui nós temos um desconto de 80% para quem paga a demanda aqui a tarifa de demanda é 30 reais o quilowatt então a gente tem já de custo mensal de demanda que é aquela relação para vocês que eu comentei que paga-se uma vez independente se acionar uma ou dez vezes o pivô o valor de 6.200 reais para essa situação aqui pessoal eu estou simulando um período muito crítico onde nós iremos irrigar 400 milímetros aqui no ciclo o que é muita água aqui a gente está considerando uma região bem crítica do estado numa situação muito crítica de seca então nós temos 403 milímetros distribuídos durante todo o ciclo da cultura aonde que desses 400 milímetros 242 nós vamos aplicar à noite e 160 nós vamos aplicar de dia 242 nós vamos utilizar o horário noturno e 160 o horário diurno como que funciona essa questão dos horários no horário diurno eu vou multiplicar esses quilowatts aqui de potência de 206 quilowatts vezes os 44 centavos vezes as 11 horas e meia isso daí eu vou ter por dia e o horário noturno a mesma coisa só que eu multiplico pelo valor de 9 centavos o quilowatts então para resumir e o vídeo não ficar muito grande a gente trabalhando com 400 milímetros mais de 400 milímetros no ciclo 60% do ciclo de noite e 40% do ciclo de dia nós vamos ter um custo que somado ao valor de demanda a gente soma demanda mais os horários de irrigação com relação às horas de dia e de noite com relação às tarifas eu tenho um valor final aqui de 71 mil reais no ciclo e isso quer dizer o que? 712 reais por hectare e se a gente for pensar em saca de soja a saca de soja a 140 reais um valor conservador nós temos um custo aí de 5 sacas por hectare no ciclo se a gente for pegar vamos dividir por 4 esse valor 120 dias uma média aí de 17 mil a 18 mil reais por mês de conta de energia num pivô de 100 hectares pensando em 400 milímetros de irrigação muito crítica a lâmina de irrigação e ainda sendo mais conservador ainda pensando em somente 60% do período no horário noturno aonde que é comum os irrigantes atingirem entre 75% e 80% do ciclo à noite visto que temos boas lâminas para trabalhar aqui no caso a gente está falando de 10 milímetros se a gente irrigar um mês 10 milímetros todos os dias a gente fala em 300 milímetros então a gente consegue fracionar bem as irrigações no período noturno aproveitando essa tarifa aqui de 9 centavos e utilizando menos a tarifa de 44 centavos e aí irrigantes o que vocês acharam de custo operacional entenderam bem como que é muito fácil trabalhar vocês entendendo isso vão conseguir otimizar muito o custo operacional de vocês deixa aí no comentário o que vocês acharam se ficou alguma dúvida deixa aquele like se inscreve no canal e vai lá no meu instagram pivô__central me acompanha lá que eu mostro inúmeros conteúdos parecido como esse obras, projetos e tudo mais e aí e aí e aí e aí Obrigado.